E aí galera, tudo certo? Hoje eu trago para vocês a Kaoa Sherry Tiggo 3X Pro aqui da Sherry Taubaté, esse carro é lançamento da Kaoa Sherry no Brasil E a concessionária me deu a oportunidade de gravar com exclusividade para vocês Já dá para ver que é um SUV, um carro bem altinho, pode ver a distância dele em relação ao solo É um carro bem bacana, vou mostrar para vocês Ele abre e fecha com o mesmo sistema do Tiggo 8 Que é aquele que quando você se aproxima o carro abre e quando você se afasta o carro fecha automaticamente A gente tem um interior bem bonito, um display digital chique também As portas muito bem revestidas, com couro, materiais diferenciados, plásticos bem elaborados O banco é de couro, temos encosto de braço também Freio de mão, câmbio automático de 6 marchas, multimídia Bem funcional com um Apple CarPlay Android Auto Um carro com espaço relativamente bom, considerando que ele concorre com um Volkswagen Nivus Ele é um carro um pouco mais espaçoso, já dá para perceber E também tem uma pegada um pouco mais SUV, porque esse aqui é um carro bem altinho Então é a proposta de ser um SUV de verdade Aqui a gente também observa a grade no formato colmeia com alguns acabamentos encromados E o fundo preto, o símbolo da Sherry encromado no centro A grade não tem ligação entre os faróis, é uma grade fixa Aqui a gente já tem um suporte de placa, uma pequena saia aqui na parte de baixo, de plástico E esse aqui é o conjunto do carro na parte da frente O pneu é 205-55, a roda é aro 16 Pneu Michelin, o carro deve ser muito confortável Considerando que o ajuste de suspensão já é bom, o pneu Michelin deve ter ficado melhor ainda Retrovisor com repetidor de seta Aqui a gente tem também Keyless nas maçanetas Aqui no interior do Tiggo 3X Pro a gente encontra materiais de qualidade O volante é revestido em couro, assim como os bancos também são de couro A porta também é revestida em couro São materiais muito bonitos Aqui a gente também tem uma imitação de couro A saída de ar-condicionado fica bem aqui É a saída central Multimídia nova também Uma das primeiras a ser vistas aí na Sherry com essa estética As outras são diferentes Aqui a gente vai ter ar-condicionado Os comandos do ar-condicionado, todas as informações de temperatura Elas aparecem aqui na multimídia, vocês podem observar Temos o botão Start Stop também Então para ligar o carro basta pressioná-lo Um TFT digital aqui, muito bacana Esse painel, tem várias funções Pressão de pneu Consumo do carro, você consegue alterar o tema E colocar um tema que eles chamam de tema de Dynamic Que fica mais esverdeado Muito bacana, muito bacana Velocínio digital, a Sherry mandou bem nisso Temos luzes em LED aqui O teto não é revestido na cor preta É um teto revestido normal Eu acho que o teto na cor preta iria combinar com o carro Porque já que o interior inteiro é preto Olha a qualidade dos materiais aqui Todos com senso tátil diferente Então cada um que você toca é uma coisa Acabamento cromado nas portas também Aqui a gente também vai ter o retrovisor elétrico Com função de rebatimento Vocês podem ver aqui Aqui a gente controla todos os comandos também Tanto para baixo, para cima Aqui a gente vai desligar o controle de extração E mudar do modo Sport para o modo econômico No modo econômico o carro fica mais anestesiado É um carro mais tranquilo, mais dócil, mais fácil de guiar E no modo Sport o carro fica puxando marcha Fica segurando rotação Para você ter aquela condução mais esportiva E fica bem mais interessante para você que quer dar aquela acelerada Uma coisa bem interessante desse carro aqui Considerando sua faixa de preço É a partida remota Então aqui a gente tranca o veículo Acabou de trancar Vamos segurar O botão de tranca do carro Ele vai emitir um aviso sonoro E já vai iniciar o motor Aqui a gente vai ter um porta-malas com 420 litros Bem disposto Vocês podem ver É um porta-malas bem fundo Então cabem bastante malas aqui Com andares Pode por exemplo Pode pôr uma mala deitada aqui Aí você põe outra aqui Enfim Tem o tampão também Para que ninguém veja o que você está carregando Mas ele é retirável Então não tem problema Se você quiser expandir o espaço É só retirar o tampão Aqui a gente tem o acabamento em plástico O triângulo deve ficar aqui Para descer Manual É uma alavanquinha E pronto Galera Aqui no motor A gente tem um 1.0 turbo De 102 cavalos E 17,5 kgfm de torque Um motor Que algumas revistas falaram Que não empurra muito bem o carro Eu não andei ainda para ter a minha visão Mas eu acredito que Por o carro ser pequeno E um pouco mais leve do que o normal É um motor que vai cumprir com o seu papel O carro não foi feito para ser esportivo Nem para ter um desempenho exorberante Mas eu acho que empurra bem na cidade Em retomadas na estrada Deve ser bom também Nada que complique a vida do proprietário Um ponto bem positivo para esse carro É que ele possui freio a disco nas 4 rodas Então é um ponto bem bacana Em detalhes O carro possui rack de teto Esse aplique em Black Piano E esse aplique cromado Faz parte da versão Pro Do Tiggo 3X Aqui também Esse aerofólio São coisas Que vão dando uma identidade para o carro No quesito design Aqui também Esse cromado Tudo faz parte do Tiggo 3X Pro Aqui poderia ser Black Piano Mas sem problemas Mas vocês podem ver Que o carro está muito bonito Que realmente a Kaoa Sherry Está acertando em seus designs Assim como o Tiggo 8 O Tiggo 5X E até mesmo o Tiggo 2 Tem uma estética muito bacana Aqui na parte de trás A gente vai ter o sensor traseiro Com câmera de ré Câmera de ré HD As nomenclaturas O Tiggo 3X Pro Kaoa Sherry Turbo Que é um carro que tem Bastante nomenclatura Então isso é uma coisa Que as revistas estão falando também Os apliques de plástico Tanto na parte esquerda Quanto direita do carro Dão esse ar Mais off-road Para o veículo Vocês podem ver Dá a impressão De que o carro é Uma pegada mais off-road Mesmo sendo 4x2 Tração dianteira Ele tem uma pegada Bem interessante Com esses apliques Em plástico aqui O que faz o contraste total Com os apliques Em Black Piano E imitação De fibra de carbono Que tem aqui nessa parte Então esse carro aqui É bem diferente mesmo É um design Bem exótico Que tem várias aplicações E vários materiais Envolvidos na produção Galera Uma coisa bacana Aqui também É a escrita Tiggo Que aparece Quando você destranca o carro E abre a porta Tá vendo? Ela acompanha Tá embaixo do retrovisor É uma luz de cortesia Quando você vai fechando Ela apaga Então ela tem esse sensor Bem bacana também A gente colocou o carro Aqui dentro da loja Dá pra ter uma dimensão Da iluminação dele Um ambiente mais escuro Como é tudo LED Ilumina muito bem O farol baixo em LED TRL A ser até a única coisa Loja no conjunto Então ilumina muito bem Galera Dando uma visão geral Do carro pra vocês É um carro Que veio com a mesma Plataforma do Tiggo 2 Mudando somente Os faróis Na questão de estética E o motor Que passou a ser 1.0 turbo Também O carro veio apostando Em tecnologia Já que tem o display digital Tem a multimídia De 7 polegadas Bem bonita também Tem vários controles E ajuste de farol Além do retrovisor rebatível Elétrico O acabamento é bacana também Então veio apostando Em tecnologia Conectividade Veio apostando também Em acabamento Pois é bem feito E no espaço E o principal propósito A principal proposta Que esse carro Veio É a altura Porque ele realmente Parece um SUV Vocês podem ver A altura dele Em relação ao chão É bem altinho Então ele realmente Tá parecendo um SUV Então galera Finalizando a gravação Aqui pra vocês Do Kaoa Sherry Tiggo 3X Pro Queria agradecer Aqui a Kaoa Sherry Talbaté Mais uma vez Fortalecendo A gente E emprestando o carro Pra gente avaliar O carro acabou de chegar Tá sem placa Só foi lavado Já me chamaram Pra vir gravar Exclusividade Quando tiver o test drive Nós vamos mostrar ele andando Mostrar como que ele funciona E toda essa questão do motor Né É um carro muito bonito Todos vocês puderam observar aí Durante a avaliação E eu espero que tenha agradado A todos E aguardem o vídeo Da gente andando Com esse carro Que eu acho que vai ser Bem interessante Fechou galera Muito obrigado Por terem assistido Valeu pela audiência Deixem nos comentários Como que eu posso melhorar Instagram Arroba LPGBS Que eu estou sempre disposto A ajudar vocês A conversar A conhecer novas pessoas Sempre é bom Fechou galera Muito obrigado novamente A Sherry Aqui de Taubaté E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo